Música Está começando mais uma semana aqui no Espaço Unisanta E segunda-feira, você já sabe, é dia de Sobe o Som e Boas Ideias Além de ficar por dentro das notícias do Complexo Santa Cecília Então vamos dar uma olhadinha no que tem no programa de hoje? Música Os alunos iniciantes no curso de Biologia Marinha Participaram da primeira saída de campo que o curso oferece Eles coletaram material para ser estudado no herbário Os alunos saíram da Unisanta em direção à praia de Nossa Senhora dos Navegantes, no Guarujá Depois da travessia, uma pequena trilha Música Primeiros estudantes retiraram algas das pedras próximas ao mar Todo o material recolhido foi colocado em pequenos potes devidamente identificados Essa área não é uma área muito estudada Então, como é da universidade, eu acho interessante os alunos virem aqui estudar Hoje são algas, eu vou voltar outros dias para trabalhar a outra parte do terreno A equipe formada pelos estagiários do herbário da Unisanta Não mediu esforços para concluir a atividade Vai aprendendo muito mais do que você ficar só na sala de aula, né Vendo, por exemplo, slides, vídeos Você vem aqui, você pega na mão, você sente realmente eles É bem legal E no dia seguinte, depois de ter coletado todo o material Agora os estagiários vão realizar o processo de herborização no laboratório Agora ela está fazendo a preparação da esicata ou esicata, que nós chamamos Que vai ficar no acervo E depois nós vamos colocar a etiqueta e vai ficar para sempre no nosso acervo Então nós estamos fazendo o que? Primeiro colocamos formalina, né, que é o formal a 4% Misturamos, tem um pouco de água do mar e um pouco de água da torneira E ela agora está esticando essa alga Para ela ficar da maneira assim, como ela está na natureza Então a ideia é bem essa Então ela vai puxando, vai fazendo E como a alga tem um ágar, esse ágar vai colar Vai ser que nem uma cola Então ele vai colar no papel Depois que ela fizer isso, esticar bem Ela tira esse papel, põe ele para secar E aí nós vamos ter um outro procedimento O processo demora de dois a três dias para ser concluído Depois de secas, as algas são preensadas e catalogadas O herbário foi criado em 1998 E é reconhecido internacionalmente São mais de 9 mil espécies Depois da identificação, eles podem fazer um trabalho Um trabalho científico Para enviar um resumo para um congresso E depois uma publicação em uma revista especializada Esse seria o final do nosso trabalho Já pensou em fazer um tapete com a sua cara e as cores que você quiser? Então no Boas Ideias de hoje você vai saber como fazer um com lã Você vai utilizar três novelos de lã, tesoura e tapete emborrachado Primeiro, separe as linhas das cores que combinam Para fazer o pompom, decida o tamanho medido entre seus dedos Neste caso, fiz com quatro dedos Enrole mais ou menos 50 vezes E para ele ficar bem cheio Mantenha os dedos abertos Depois retire com cuidado Corte um pedaço de linha para amarrar e dê um nó bem forte no centro Dividido em duas partes Em seguida, corte todas as voltinhas formando assim o pompom Perceba que algumas pontas ficam desiguais E para acertar, juntem com a tesoura e vá cortando as pontas maiores Faça o mesmo procedimento para todos os pompons Para cobrir o tapete emborrachado, foram utilizados 15 novelos de lã Passe as duas pontas do nó pelo buraco E não se preocupe em cortar a parte de baixo Pois assim fica mais fácil para amarrar Segunda-feira é dia de música boa no Espaço Nissanta Então fica ligado aí que o Sobe o Som está na área Passei pra dar o cheiro Da Luísa mais Luísa do Brasil E aproveitei pra dar o céu Até porque eu não tava pro frio Já ouviu falar em Impacto à Primeira Vista? Lineker traz músicas com letras românticas que dão uma sensação de relaxamento Lineker vem de uma família de músicos O nome é em homenagem ao jogador de futebol inglês Gary Lineker Apesar disso, Lineker nunca quis ser jogador de futebol Começou a cantar aos 12 anos na escola E depois foi fazer teatro em Araraquara, no interior de São Paulo Cidade onde nasceu e cresceu Meu amor por você chegou ao fim É tudo que tenho a dizer Também não precisa sair assim E espere o dia amanhecer Começou a compor aos 16 anos E todas as músicas que canta e que fazem parte do CD é de própria autoria Foi fazer faculdade e o curso escolhido foi teatro também Estudou na Escola Livre de Teatro, ELT, em Santo André Lineker queria se expressar melhor, colocar mais sentimento no que fazia Em 2015 formou o Lineker e os Caramelos E lançaram o EP Cru A música tema foi zero Se a frase A gente fica mordido não fica Não é estranha pra você É porque já deve ter ouvido a canção A gente fica mordido não fica Tente lá e o teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido não fica Tente lá e o teu jeito de olhar Após a resposta rápida de aceitação do público No mesmo ano lançaram o CD Remonta Que foi gravado com a ajuda dos fãs Por meio de financiamento coletivo O disco atraiu também a atenção da imprensa internacional Cinco versos, seis ou mais Que me fazem querer Tiro a roupa Com o riso acanhado Meu bem, me chame de tua Cinco versos, seis ou mais Que me fazem querer Tiro a roupa Com o riso acanhado Meu bem, me chame de tua 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 só Tua, tua Tua só Tua, tua Lini Queiro e Escaramelou Supercorre em todo o país Fazendo shows E ainda dão um show Contra o racismo e a transfobia Tiro a roupa O Espaço Unisanto de hoje vai ficando por aqui Mas amanhã a equipe toda está de volta Enquanto isso você pode curtir a nossa página no Facebook E ficar por dentro de todo o conteúdo Esperamos amanhã a 1h05 da tarde Tchau 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 Tchau